Bom dia! Vai um cafezinho aí? Pois é, hoje é o dia mundial do café. Essa bebida que aqui no Brasil, em termos de consumo, só perde para água. O brasileiro adora café, adora o cafezinho. Quais os efeitos, entretanto, que a substância ativa do café, a cafeína, proporciona em nosso corpo? Eu te explico isso em menos de três minutos. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho doutorado em microbiologia e imunologia. Te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. É o seguinte, a cafeína, que é a substância ativa do cafezinho, ela é uma trapaceira do nosso sistema nervoso. Quando a gente dorme, nós costumamos produzir uma substância chamada adenosina. Logo pela manhã, a adenosina começa a se ligar a receptores específicos das nossas células nervosas e ao longo do dia, nossas células nervosas vão ficando encharcadas de adenosina. E isso faz com que elas comecem a diminuir a sua atividade, nos preparando para o sono noturno. O cafezinho com a cafeína trapaceia. A cafeína que a gente toma ao longo do dia tem uma estrutura química muito, mas muito semelhante à adenosina e se liga exatamente nos mesmos receptores de nossas células nervosas. Só que a cafeína tem uma ação inversa à da adenosina. Ela é uma estimulante do nosso sistema nervoso, das nossas células nervosas. E aí você toma um, dois, três, quatro cafezinhos ao longo do dia e as suas células nervosas vão ficando com os receptores de adenosina ocupados pela cafeína. Assim você não consegue desacelerar à medida que o dia vai passando. Chega a noite, você está com o coração mais acelerado, está mais hiperativo e menos sonolento. Por isso que o cafezinho diminui o sono. Mantém a pessoa mais vigio, mais ativa. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa não deve ingerir mais que 400 miligramas de cafeína por dia. Isso equivale mais ou menos a quatro xícaras de cafezinho, dependendo do tipo de cafezinho que você toma. Para as grávidas, não mais que duas xícaras de cafeína.